Salve, salve, galerinha, mano! Como é que cês estão? Pra quem não me conhece, eu sou o Eric, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera. Dessa vez, mais um vídeo aqui, galera, de MyWord, nossa sériezinha Top Survival aqui no MyWord, mano. Já estamos aqui, muito top, vocês estão curtindo demais a série, isso me deixa mega feliz, tá ligado? Juro pra vocês, mano. Então, o que eu posso dizer pra vocês, galera? Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, que se você não é inscrito, beleza? Se inscreve, que é muito importante e vai me ajudar demais. E comenta o que cês tão achando da série, se tá da hora, mano. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo dia, galera, às 9 horas da noite, então eu conto com a presença de todos vocês, fechou? Bom, galera, hoje, mano, nós vamos fazer o quê? O que eu falei que a gente vai fazer no último episódio mesmo? Vamos exatamente cavar, galera. Nós vai entrar naquela ravina que tem lá no final e a gente vai... Hã, hã, nós vamos encontrar nossos minérios, galera, porque a gente já tá precisando, porque a gente já tá, digamos que na, né? Nós estamos ferrados. Vou levar comida, tocha, duas picaretas e eu acho que tá bom, né? Ai, caraca, vai anoitecer, eu acho. Mas tudo bem, não tem problema. E, galera, lembrando que eu tô vendo o feedback do vídeo que eu postei, né, de lua cheia lá, perguntando sobre a série e tal, mano. E o feedback tá bem bacana, mano, então aguardem aí novas novidades aí que podem vir, fechou? Bom, eu só tenho que lembrar qual que é o caminho que eu vou entrar, né? É uma caverna ou é só um buraco aqui no meio do nada e não vai a lugar nenhum? Pode ser que seja um lugar que não vai a lugar nenhum, né? É. Caraca... Ah, não, pera, tem mais. A ver se tem ferro aqui, né? Não, tem nada, fi. Pô, eu queria uma caverna, hein, parça. Um buraco no meio do nada. Opa, opa, peraí que aqui... Aqui nós já começamos a conversar. Eu vou tirar essa lavinha aqui porque eu sou bem do desastrado. E a minha cara cair nesse negócio e morrer. Aí, fechou. Isso aqui é carvão, né? Bom, de qualquer forma, vamos pegar, galera. Carvão nunca é de menos. Na minha opinião, assim, mano, carvão é uma coisa que a gente sempre tem que ter, tá ligado? Vou deixar claro aqui porque... Se não fica escuro pra vocês aqui, atrapalha o vídeo. Mas um carvãozinho bacana aqui da hora, mano. Eu sempre, assim, eu não gosto que eu sem carvão, mano, tá ligado? Então, tipo, o carvão é o que eu sempre tô procurando minerar e tal. Eu sempre curto ter bastante no baú, tá ligado? Vamos lá. Tá, vou pegar mais um carvãozinho aqui suave. Fechou. Ó, dá a minha tocha aqui que eu não tô... Ih, caraca, dá a minha tocha não. Escurão. Que parada é essa aqui que eu não... Nossa, eu tô literalmente no meio do nada, né, mano? Caraca, mano. Esse aqui dropa? E dropa. Ferro bruto. Cobre bruto. Ah, vou pegar, não sei. Cara, tem muita coisa aqui que eu nem faço a mínima ideia pra que que serve. Tipo, isso aqui é um bagulho que eu realmente não faço a mínima ideia pra que que serve, mano. Cara, na minha época não tinha isso aqui não, né. Vai que é... Esse ferro bruto é o ferro que a gente usa pra fazer a barra de ferro? Ou não? Aqui é um negócio que ilumina. Eu vou deixar a tocha, né, pra... Caraca, mas tá escuro, hein, parça. Caraca, orra. Parece que com... Com esses shaders fica mais escuro ainda, tá ligado? Ah, fala que isso aqui é ferro. Ah! Safado! Olha só... Ah, já temos companhia aqui, né? Deixa bem iluminado aqui. Ô! Ô! Eu quero a sua... Eu quero o seu... Ô, ô, ô! Aí, morreu. Caraca, tem creeper aqui já, hein, parça. Cara, eu vou pegar tudo. O pior é que o creeper não tá fazendo... Mano, ele faz barulho muito em cima, velho. Eu não lembrava que era assim. Nossa, fazia tempo que eu não sentia essa sensação de... De medo de tá minerando, tá ligado? Caraca, mano. Creeper... Caramba, velho. Que raiva. Fechou. Ó, tem um ferrinho aqui também. Cara, eu vou pegar. Não sei se isso aqui que a gente usa pra fazer os negócios que eu quero, mas eu vou pegar. Porque é o que tá... Dando. Tem experiência. Ai, meu Deus. Ô, mas tá numa escuridão isso aqui, hein. Ah, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, basalto. Cara, tem muito minério que eu literalmente não faço... Peraí, aquilo ali é uma dungeon? Não é não. Ah, não. Não é nada. Opa, aqui, ó. Ferrinho escondido daqui. Ah, ferrinho safado. Mano, eu tô achando que realmente é isso aqui que eu ferro, mano. Caraca. Cara, vocês vão ver... Galera, vocês realmente vão acompanhar eu jogando... Ih, quebrou minha picareta. Ainda bem que eu tenho outra. Vocês realmente vão acompanhar o... Eu tô vindo zumbi. Ah, ali, ó. Ah, mentira. Que esse creeper me viu, mano. Você não me viu nada, cara. Morra. Tá, show. Tá bem mais iluminado. Consigo mais ou menos pegar o ferro aqui agora. Vai ter que ficar de olho, porque ali eu vi que tinha dois creepers, mano. Isso não é bom. Isso não é legal. Pegar o ferrinho aqui. Eu acho que isso aqui é ferro. Bom. É ferro... Mano, se cada... Eu acho que eu vou ter que derreter pra virar a barra de ferro, né? Ela não vem mais a... Ah, ali não vem o bloco mais. Agora que eu tô percebendo, né? Ele vem o minério da parada. Ah, não fez sentido. Antes vinha o bloco, né? De ferro. Agora não vem... Será que é isso que eu tô imaginando? Bom. Espero estar certo. Se eu não estiver certo... Bom, eu vou estar errado. Mas aí quem que... Né? Ninguém nasceu sabendo, né, gente? Pegar mais um carvãozinho maruzo aqui. De buenos. Aí, de boa. Eu só tenho que lembrar a saída, né? Não posso esquecer de onde que é a saída, parça. Ó. Saída só. Ai, rapaz. Esse basalto que eu vou descobrir pra que a gente usa. Que ainda não descobri. Caraca, isso aqui é grande, hein, mano? Tem água aqui em cima. Não sei o que que tem de água aqui, mas tem alguma coisa de água aqui em cima. E vem menos ferro, né? Antes vinha, tipo, um monte de bloco de ferro. Agora não, mano. Tipo, vem... Vem quase nada, velho. Ai, meu Deus. Um baby zombie. Ai, filho da mãe. Sai, sai, sai. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Matei. Meu Deus. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mano. Mano. Que que... Caraca, mano. Mano. Zumbizinho capetado, velho. Eu vou pra cá depois. Vou explorar pra esse lado. Zumbizinho capetado, mano. Dá umas tochinhas aqui pra ele fazer. Aí, ó. Um packzinho de flecha. De flecha, não. De flecha. Falei flecha, né? Um packzinho de... 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 De flecha, já vai ajudar. Cara. Eu tô louco. Essa lula tá brilhando. Não. Por um acaso, essa lula realmente tá... Brilh... Eu ganhei alguma coisa? De matar essa lula brilhante? Não. Aqui, ó. O que é isso aqui? Bolsa de tinta lula brilhante. Ai, meu Deus. Com certeza eu quero em um lugar não muito bom. Morra, sucumba. Eu acho que nossa exploração, galera, tá meio... Tá meio peligrosa. Não vou mentir, não, hein? Tá um pouquinho peligrosa. A gente sem nada de ferro, ó. Não tá dando muito certo. Isso aqui eu pego também ou não? Ih, a mesma coisa, não é? Não muda nada. Vamos pegar também. É, mas tá meio peligrosa a parada. Caraca... Não, pera. É uma lula só, né? Não é 500. Ah, é reflexo aqui. Ih, a lula vazou, mano. Caraca. Peraí. Lula, filha da... Mãe, cacete. Ah, meu Deus. Vocês estão morando. Essa lula, filha da... Essa lula, filha da... Aí morreu. Calma aí. O buraco tá me levando pro meio do... Ai, meu Deus. É um morcego. Mano, eu real... Mano, eu real tô... Eu tô nervoso, mano. Fazia tempo que eu não ficava assim, galera. Aí danou-se. Como é que eu vou pegar a parada aqui? Olha, a água chatona, hein, mano. Deixa eu botar essa tocha aqui, ó. Tiro essa e eu pego... Consigo cavar por trás aqui. Caraca, mano. Na moral. Mano, eu tô tenso, velho. Eu tô tenso, isso sim. Nossa, peguei só 28. Não peguei nada de ferro, tá? Se realmente isso aqui for o ferro que eu tô imaginando... Não peguei nada, né? Peguei, tipo, dois ferros. Caraca, velho. Toma a carne aqui pra... Regenerada. Galera, eu vou vaz... Na real, sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou usar esses ferros aqui... Que eu tenho... Pra gente poder já começar a fazer nossas coisas. Por quê? Eu tô sentindo que tá peligroso... A gente ficar aqui sem nada, tá ligado? E eu tô sentindo que a gente vai acabar morrendo a qualquer segundo. Então eu vou pegar mais esses aqui... Que é de boa. E eu vou vazar pra casa, mano. Ai! Foi, foi, foi. Ô, ô. E eu vou vazar e conseguir estar de noite. Deve ter, tipo, 500 mil bichos diferentes. E eu tô longe da minha casa. Não tô perto da minha casa. Ou seja... Eita. Não. Nem anoiteceu, mano. Ou vai anoitecer... Mano, tá anoitecendo, na real. Ai, meu pai do céu. É agora. Sobe, 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 sobe. Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar. Ô, ô. Subi, 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 subi. Vambora, 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 vambora. Calma aí que eu preciso me achar na caverna. Eu passei pelo buraco, pra cá. Caraca, que sol bonito. Olha isso, mano. Que bonito. O lugar que a gente mora, galera. Caraca, mano. Bonitaço. Não, meu Deus. Deu chegar em casa antes de anoitecer. E já vou fazer o teste do ferro. E é isso, galera. Prometo minerar mais em off, galera. Pra gente já começar a fazer as próximas coisas. No próximo a gente vai explorar... No próximo, provavelmente, a gente vai focar na construção da nossa casa. Vou reunir mais minérios pra gente focar na construção da casa. Fechou? Opa, já... Nossa casa já tava meio torta aqui, porque eu já tava testando uns design. Não gostei muito, mas tudo bem. Vamos fazer o teste aqui agora. Onde tinha vidro aqui, ó? Vamos ver se realmente eu estava certo. Da metade de escargo, vamos pra cá. Sai. Quero ver? É, é isso aqui mesmo. Barra de ferro. Não, fechou. Então, facilitava demais. Bom, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E não esqueça de me acompanhar lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição. Fechou? Tamo junto, galerinha. Lembrando que amanhã a gente tem um vídeo aqui às 9 horas. E é isso, mano. Valeu, falou e foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.